O que? Não vou chamar, já falei pra você, não vou chamar. Eu sou enxerida, eu venho mesmo assim. Eu nem chamei, você já tá aqui. Só que você fica lá e eu aqui. Não, você falou que gosta de mim, mas bem longe. Não tô brincando, amor. Gente, peraí que eu vou tomar água. Eu sempre quis fazer isso, tomar água da apresentadora. Sempre, gente. Olha lá, ela marca de batom. Toda a borda da caneca fica tão cheia de batom. Não faz, não faz. Vamos começar? Vamos. Ah, vamos começar agora. Olha, ela quis puxar meu tapete, mas eu já esqueci. Ela é maravilhosa. Gente, se você se comportar, eu posso pensar, talvez, em deixar você apresentar algum dia o programa. Olha aí. Pode ser. Pode ser porque eu gostei. Quem manda é a lua. Ela deu carta branca. Também não manjo nada. Não tem voz ativa aqui. Vamos começar. Você começa hoje. Vai, você começa. A primeira foto de hoje, do Bem na Hora, é da Rose. A Rose é de Penápolis. Olha só a Rose. Você viu a pose da Rose. Ah, que legal, que legal. Ô, Rose, ó. Beijão pra você, viu? É. Quem mais? Agora tem o Luiz Fernando, que é de Presidente Epitácio. Olha só. Presidente Epitácio, Luiz Fernando. Um abraço. Um abraço. Jogou um charme, né? É. Tem também o Vitor Hugo, que é de Guararapes. Ele mandou uma foto aqui dele. Ele tem quantos anos? O Vitor tem 12 anos, né? 12 anos. Quem mandou a foto, na verdade, foi a mãe dele, né? Ah, é? Um beijão pros dois. A mãe dele é a Débora. A Débora. Legal, legal. Quem mais? Tem mais um telespectador mirim aqui, gente. Esse é de Birigui. É o Vinícius. Ele tem nove aninhos? Nove aninhos. Olha só. Olha que coisa fofa. Vendo o nosso programa. Agora se prepara que tem um chará seu aí. Quem é? É o Carlos. Ah, é o Carlos. O Carlos. Ele colocou um filtro aí nessa foto, né? Você percebeu. E ele mora em Regente Penhó. Ele disse que adora assistir a gente. Olha só. É um ursinho todo especial aí. Todo especial. Sabe quem sempre assiste o Bem na Hora lá em Pauliceia? Quem? É a Esther. Olha. A Esther tá vendo a gente sempre. Ela mandou foto com o filho dela pra gente ver. Muito obrigado, viu, Esther? E eu fiquei sabendo que em Pauliceia a gente tem uma audiência. Tem uma audiência muito boa. Um grande abraço pra todos. A Djanira tá sempre vendo a gente lá. Muito obrigado. Olha agora quem nós vamos ver. Coloca aí, Dudu. Esse é o Cido. O Cido é de Sossimbra. Vixe! O Cido, ele é tio da Milena. Da Pavorou, lá do Ratinho. E ele é o que meu, então? Vai, peraí. Peraí. Parou, parou, parou. Olha só o rostinho. Isso é nepotismo. Não tem nada familiar. Ele é seu pai? Ele é meu pai. Acertou. Ah, miserável. Ah, meu Deus do céu. O pai da Demorou. Mas você quer... Quer dizer, pegou o programa pra você. Já traz o pai daqui a pouco. Coloca a família inteira aqui. Daqui a pouco a família inteira tá dentro desse estúdio. Pelo amor de Deus. Mas olha essa mulher maravilha. Ô, menina maravilha. Olha que fofo. Essa menina maravilha, gente. Você sabe quem é? Quem que é? É a Maria Cecília. Ela aqui de Aracatuba, a Maria Cecília. Olha só. Beijinho pra você, Maria Cecília. Tem também a Sandra e a prima dela. Valeu pelo carinho, viu, meninos? Olha só, beijo pra vocês, meninas. Beijo pra vocês duas. Que bom. Agora deixa comigo um pouquinho. Com você. Gente, tem mais criançada aí. Esses três são lá de Narandiba. É a Ana e Beatriz, a Maria Luiz e o João Guilherme. Um beijo pra vocês, viu, gente? Gente, um beijão também pro pessoal aí, todo mundo de Narandiba. E agora tem um pedacinho de gente aqui. Quem é? Mostra. Ai, meu Deus do céu. Você é tão bonitinho. Como é que é, rapaz? O Joelson é de Fernandópolis. A mãe do Joelson falou assim, Hernandes, ela contou no WhatsApp que ele amou bem na hora. E sabe quantos anos ele tem? Quanto? Três. Três anos. Três anos. Ele vai completar. Já começa a ver o programa cedo pra gente não sair do ar nunca, tá bom? Uai. E pra encerrar, vamos ver a Juliana. Juliana, ela é de Penápolis. Ela é fã do Flávio Zani. Olha aí, Flavinho. Olha só que linda. Viu que linda que é a Juliana, hein? Os olhos da Juliana. Muito linda. Como é que o menininho fez? Eu quero fazer aqui, não consigo. Você viu? Depois os dois dedinhos assim. Ai, que dó. Não consegue mais nada. Sai daí. Sai daí. A gente já não consegue mais nada. Sai daí.